Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Galera, é o seguinte, me perdoem, tô com a pós Pocorroca, agora são 7 horas da manhã, nem câmera eu coloquei aqui. Falei, não, do jeito que eu acordei, eu dei um pulo, velho, um salto quando eu olhei no celular e eu vi a notificação que tava ali mostrando, cara. A empresa chinesa responsável por Black Myth e Hukong trouxe o primeiro trailer oficial do jogo. Pra quem não se lembra, nós falamos muito sobre ele aqui no ano passado, né, foi o jogo que parou a indústria, parou todo o cenário, porque sim, meu, todo mundo ficou com aquela situação, com aquela, né, pô, será que é possível mesmo? Estão fazendo isso mesmo? Caramba, é um estúdio indie mesmo? E sim, caras, estão fazendo e a prova disso é o trailer que eles lançaram. Já baixei ele aqui pra poder ver junto de vocês, falei, vou lá, vou gravar com a galera, quero ver como é que tá isso aí junto do pessoal ali e depois a gente comenta um pouquinho, beleza? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Ai, caramba, vamos lá, tô muito hypado pra esse jogo, vamos lá, vamos ver. Cenário incrível. Mano, eu tô arrepiado, sério, juro, cara, juro. Eu tô muito, muito hypado pra esse jogo. Oh, gameplay, 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 aê, caraca. Oh, louco. Mano. As transformações. Oh, ali de fossa, caraca. Velho, não tem como não hypar, velho. Meu Deus, olha, eu tô arrepiado, cara. Muito bom. Um rato de duas cabeças. Meu, o combate tá muito bonito, o parry. Mano, ele guspou fogo na parte. Oi, saca só essa trilha sonora também, tá do caramba, velho, tá do caramba. Que isso, irmão? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que é isso aí, um minotauro chinês? Galera, olha só que louco o lance dos trajes, né? O vento interagindo com os panos da roupa. Oh, vai a merda, cara. Be strong like a bull. Seja forte como um touro, né? Só isso, é, só isso, mano. Caramba! Caramba! Ah, olha lá, esse vídeo tá sendo produzido pra celebrar um ano da não sei o que, enfim. Meu, que foda. Vou até voltar. Peraí, 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 peraí. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Gente, eu tô muito feliz. Caramba, como eu tô feliz, meu. Porque, assim, o ano passado, galera, quando esse jogo foi mostrado, né? Aquele gameplay inicial. Meu, pô, todo mundo ficou com o hype, assim, lá nas constelações, saca? Mas eu fui uma das pessoas que fiquei questionando pra mim mesmo. Tipo, ah, mano, será que eles vão terminar esse jogo? Será que vai dar bom? Será que eles vão até o fim mesmo? Pô, quando será que vai sair? E, galera, tá aí, meu, a prova de que é um projeto sério. Os caras tá fazendo. E, pô, mano, tá muito avançado. Muito avançado mesmo. Essas batalhas, as transformações, o combate, as animações, os bosses, o cenário. Meu, o jogo tá muito sólido. E, ó, anota aí. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que sai esse ano esse negócio, cara. Se sair esse ano, galera, vocês não tenham dúvidas que eu vou trazer o máximo de conteúdo possível aqui no canal. Meu, sério, sem maldade. Vou trazer muita coisa disso. Vamos passar a noite jogando em live, fazendo dica. Não sei, mas eu só sei que eu quero jogar isso o quanto antes. E, pelo andar da carruagem, se pá, sai ainda esse ano. Qualquer novidade eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Desculpa não ter colocado câmera, minha voz tá rouca e tal. Porque, sério, eu acabei de acordar e nem o rosto lavei, mano. Vim correndo aqui gravar. Agora sim vou fazer meus afazeres, tomar um banho, tomar um café e já começar o trampo, né? Lembrando que hoje ainda tarde tem mais vídeos, tá? Vídeo de assassins. Fica ligado, tem muita novidade chegando. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!